Olá, bom dia, sou a professora Luciana do quinto ano do Centro Educacional Nilton Ferreira da Silva e estamos aqui para mais uma videoaula, sejam todos bem-vindos. Hoje a nossa aula nós iremos falar um pouco sobre as presas e os predadores. E o que é a predação? A predação é uma interação interespecífica em que os indivíduos de uma população predadores capturam os outros, no caso as presas, para se alimentarem. A predação é o consumo de organismo ou parte por outro organismo e que o primeiro está vivo quando é atacado. Resumindo, predação, o aspecto natural que os animais têm de se alimentarem uns dos outros. Isso é algo natural deles, do instinto deles, não é algo que eles fazem por maldade nem por crueldade. A necessidade natural do organismo deles de se alimentarem. E a alimentação deles, no caso dos carnívoros, né, eles se alimentam uns dos outros. Adaptações de ataque Os predadores apresentam diversas adaptações de ataque. Alguns trunharras desenvolvidas, dentes aguçados, bicos fortes, deslocam-se rapidamente e possuem órgãos de sentido bem apurados. Alguns usam a estratégia de camuflagem. Cada um desses animais, assim como eles atacam, eles também têm as suas medidas de defesa. Eles vivem em uma guerra constante. E cada um deles desempenham um método de defesa. As presas apresentam adaptações de defesa. Alguns animais usam a estratégia de camuflagem. Outros recorrem ao mimetismo, em que o animal se assemelha a outro. Em outros casos, a cor do animal contrasta com o do meu ambiente. Ou qualquer espécie da natureza. Ou outro animal, ou uma árvore. E dá a impressão aos seus predadores de ser uma espécie venenosa. Coloração de aviso. Há também os que, para se proteger, produzem substâncias irritantes, venenosas ou com um odor desagradável em defesa química. No caso do gambá. O gambá, para se defender, quando ele se sente atacado, ele libera um odor. Um odor terrível, onde os seus predadores fogem, desistem de atacá-lo. Temos também a cobra naja, que ao se sentir atacada, ela também libera um líquido venenoso, onde paralisam as pessoas. Temos várias espécies de cobras, que usam a camuflagem, né? Temos várias cobras que se disfarçam e que ficam da cor das árvores, dos vegetais, e que às vezes nós nem percebemos a sua presença ali. Nessa guerra constante, atrás de alimentos, nós temos animais carnívoros, herbívoros e os oníferos, né? Normalmente os predadores são carnívoros que se alimentam de animais herbívoros, mas podem também ser onívoros. Alguns predadores utilizam como presas outros animais da mesma espécie, incluindo os seus descendentes. Fenômeno conhecido por canibalismo. Conclusão Com este trabalho, ficamos a saber que a predação é uma das interações entre animais de diferentes espécies. Onde um animal captura outro para se alimentar. Predação é, no caso, uma necessidade natural dos animais, né? Eles vivem nessa busca constante atrás de alimentos. Aqui nós iremos ver com mais detalhe, alguns dos métodos que eles usam para se defender dos ataques, né? No caso, nós vamos começar vendo a predação, que são as adaptações para o ataque, né? Os predadores Geralmente os predadores, eles têm garras bem desenvolvidas, dentes avançados, bicos fortes e curvos, capacidade de correr, saltar ou fazer voo picado, órgão de sentidos bem apurados E camuflagem, capacidade de se assemelhar a outro ser do meio ambiente. A presa, as adaptações da presa, que no caso, essas adaptações são para a defesa. Elas também usam camuflagem, revestimentos com espinhos, carapaças, ruxas. Usam também de defesa química, né? Certos animais e plantas produzem odores desagradáveis ou substâncias químicas irritantes e venenosas. E o mimetismo, capacidade do animal sim, de conseguir fazer assemelhar-se ao outro, certo? A camuflagem é quando o animal, ele tem a capacidade de se disfarçar em algo da natureza, em uma folha, em uma planta, em um vegetal. É o que chamamos de camuflagem, né? Vamos ver alguns exemplos aqui. Nós não podemos observar nas imagens que nós não percebemos a presença de nenhum animal. Agora nós vamos entender melhor o que é mimetismo, né? No caso, o mimetismo é a capacidade de um animal se disfarçar em outra espécie. Por exemplo, aqui nós temos uma borboleta. A borboleta tem padrões que se assemelham a olhos de animais, né? Observando bem essa imagem, nós não percebemos que é uma borboleta. Na realidade, nós achamos que é a face de um animal, né? Porque realmente parecem dois olhos bem nítimos. Temos aqui também a questão da cobra, né? Que tem a cobra... Temos dois tipos de cobra coral, né? Que na realidade eles chamam de cobra verdadeira e a cobra coral falsa, né? Há diferença nas cores dela, na coloração delas, mas que se ao olharmos rapidamente, uma se passa pela outra, né? Podemos fazer essa confusão. Recapitulando, camuflagem é a presença de características que fazem o animal parecer com o meio ambiente. Com o tronco de árvore, com uma folha, com uma planta, com uma areia. Podemos perceber aqui, nessa imagem abaixo à esquerda, que existe uma serpente no solo, certo? Mas se fosse em outra situação, se não fosse na situação dessa de imagem, nós talvez não iremos perceber a presença dessa serpente aí. Por quê? Porque ela está da mesma cor do solo, né? Acima à esquerda, a primeira imagem aí, nós temos um sapo entre as folhas, que ele está da mesma cor das folhas. Então, ele pode passar por despercebido. Temos uma coruja aqui da cor do tronco da árvore, né? E temos um lagarto também aqui no tronco dessa árvore. O mimetismo ocorre quando duas espécies diferentes possuem características que se assemelham. Voltando aqui para a imagem da cobra coral, né? Que nós só vamos perceber a diferença entre as duas se nós observarmos com muita atenção. Mas se nós olharmos com o olhar rápido, nós não iremos saber distinguir qual espécie, né? Para nós seríamos uma mesma cobra, uma cobra coral e pronto. No caso aqui da borboleta também, nós podemos observar que são diferenças mínimas, né? Que talvez sejam notáveis apenas por pessoas que já tenham o hábito, né? De trabalhar com essas espécies no dia a dia. No caso aqui, nós temos a cobra coral verdadeira, abaixo, ao lado esquerdo. E a cobra coral falsa, né? Fim, espero que vocês tenham gostado da aula. Pesquisem mais sobre esse assunto, é um assunto bem interessante. Nós temos uma fauna e uma flora bem diversificada, né? E é um assunto bem interessante entender essa guerra natural entre os animais atrás de alimentos, né? E essa questão da camuflagem, do mimetismo também. É muito interessante nós conhecermos mais um pouco. Façam a leitura no livro de vocês, essas atividades com bastante atenção. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.